Fala galera, começando aqui o primeiro vlog em Foz do Iguaçu Acabei de chegar em Foz do Iguaçu, a gente veio de ônibus saindo lá de Campinas, direto pra cá Vou pegar esse ônibus aqui, já por aí direto lá pro Paraguai Foi bem simples, aqui a gente chegou na rodoviária de Foz do Iguaçu E daí a gente já perguntou aonde que pega o ônibus direto pro Paraguai Que a nossa primeira noite de hospedagem vai ser lá, 15 reais E a gente já vai descer logo depois da ponte que lá que é a nossa hospedagem essa noite Então bora lá Acompanhando nessas viagens está eu e meu pai Primeiro vez que a gente está fazendo uma viagem em São Paulo dois Estou muito feliz de estar com meu pai nessa viagem Vocês vão ver aí nossa tribo, esse vlog de hoje de compras no Paraguai E também quando a gente for visitar a Catarata do Iguaçu, vai ter vlog aí também com vocês de interesse Já assisti os próximos vídeos Meu pai colocou aqui no GPS pra ver quanto tempo e quantos km a gente está de casa 1.012 km, 13 horas de casa E aí se vocês perguntarem assim Ah, então a melhor forma de sair da rodoviária e ir direto pro Paraguai é de ônibus Olha, a gente achou uma boa forma que o ônibus já estava ali A gente já falou assim, ah, já vamos pegar Só que aí depois já aqui dentro do ônibus a gente deu uma olhada dentro do aplicativo da Uber E estava dando R$14 até a ponte Daí a gente ia atravessar a ponte a pé Então a gente poderia ter ido de Uber, né? Acabamos de passar a parte da aduana que fala, né? Entramos agora na ponte A gente está tendo essa experiência dessa vez de atravessar de ônibus Mas depois a gente também vai ter a experiência de atravessar de Uber a pé E aí eu vou mostrando pra vocês todas as formas Aqui a gente já atravessou a ponte Já estamos aqui na parte do Paraguai A gente consegue ver que o trânsito de carros voltando pro Brasil é muito maior Aqui é a parte da aduana do Paraguai A aduana do Paraguai do lado do Paraguai E a aduana do Brasil lá antes da ponte E aí logo que passa, essa região aqui já é a região onde tem todas as lojas e tal A região do comércio Estamos descendo do ônibus aqui Justo no primeiro ponto que a gente chega no Paraguai Eu já desci tudo aqui bem pertinho A gente fez questão de pegar uma hospedagem perto do comércio Pra poder voltar a pé e rapidinho pra casa Aqui a gente já tá na rua indo pra Nissei Estamos procurando e a gente vê que tem bastante camelô Tudo isso aqui são galerias enormes dos dois lados Mas é coisa de camelô, né? As galerias Bastante coisa aí pra dentro Pioneer Aí galera, chegamos na Nissei É nessa loja que eu quero comprar minhas paradas Olha pra você ver a confusão que é no meio da rua Aí galera, já estamos aqui dentro da Nissei Eu vou pedir pra um atendente pra me ajudar a encontrar meus produtos Porque eu já sei o que eu quero Já tenho tudo anotadinho Computador, câmera, microfone que eu quero Então agora é só pegar e pagar Desde o começo eu queria vir fazer minhas compras aqui na Nissei Porque conforme as pesquisas que eu fiz Eu vi que essa é uma das lojas mais confiáveis pra comprar aqui do Paraguai Então eu tinha certeza que eu queria comprar os meus produtos aqui Todos esses celulares aqui são da Xiaomi Não sou muito dessa área da tecnologia, né? Mas hoje a gente consegue encontrar uns preços bem bacanas De menos de 200 dólares Ó, esse, 139 dólares Vários celulares Então assim, tem bastante opção Olha, agora aqui dentro da loja da Nissei Tem essa parte aqui que é só da Apple A gente vai aqui ver os preços Ver se a gente acha um iPhone 11 Vamos lá ver como que tá aqui, ó iPhone 15, normal 128 GB, 850 dólares Vou deixar aqui a comparação do preço que tá no Brasil Pra esse daqui em dólar Aí esse daqui também é o 15 Só que 256, 985 dólares Esse aqui já é o Pro de 128, 1090 dólares E esse aqui é o Pro de 256, 1190 dólares Esse aqui é o Pro Max, 256, 1290 dólares E esse aqui que é o Pro Max de 512 GB, 1550 dólares Aqui tem também vários Apple Watch De Apple Watch, gente, eu não entendo nada Então só vou mostrar aqui pra vocês E daí vocês vejam 440 e esse 390 Na verdade, tudo que é da Apple Compensa comprar aqui no Paraguai Porque os preços estão bem melhores E aí sempre que aparecem assim dois preços Esse daqui é o preço pro turista E esse aqui que tá mais caro é o preço pro Paraguai Pra você paga sempre o que aparece mais barato na etiqueta Bora ver aqui o preço dos MacBooks, galera Olha só, também não entendo nada de MacBook Mas tô filmando pra vocês Pra quem tem interesse Vocês pausam aí Antes de decidir comprar o computador que eu vou comprar Que eu vou mostrar pra vocês logo mais Eu tava pensando em comprar esse daqui Que é um MacBook Ó, ele tá 1.120 dólares O preço aqui com certeza é muito melhor do que o preço do Brasil Com certeza compensa Só que eu acabei decidindo não comprar MacBook Porque eu achei realmente o preço muito caro Mas olha só, esse aqui tá 800 dólares Gente, onde que no Brasil você consegue comprar Por uns 4 mil, 4 mil reais Ó, esse aqui é o MacBook mais caro Que tem aqui na mesa MacBook Pro, 16 polegadas 2.550 dólares Galera, agora aqui na parte de perfumaria Eu vim direto olhar isso daqui Que por coincidência ontem Quase que eu comprei um desse lá no Brasil E esse aqui, ó Tá 10 dólares Isso aí seria 50 reais no Brasil Que tá mais ou menos o mesmo preço Então esse produto especificamente Não acho que valha a pena Agora eu vim aqui pra fila do caixa E eu nem vim pra procurar chocolate Nem nada Nem sei se o preço disso aqui tá compensando ou não Mas uma coisa eu sei Eu nunca vi isso daqui no Brasil Nunca vi esse chocolate aqui na minha vida Olha esse aqui Chocolate de amarula Esse aqui é mais carinho 7 dólares e 50 Só que esse aqui, ó 5,90 Isso aqui é tipo o quê? Menos de 30 reais Tá mais barato do que essas barras, sabe? Essas barras a gente vê no Brasil Por uns 35 reais Aqui tá 6,50 dólares Nossa, eu fiquei muito afim disso, gente Juro Achando que eu vou levar pra experimentar Será? Nossa, não sei Não, não vou Não vou, gente Não Aqui, por exemplo, essas Pringles Aqui é Lies Mas aqui tem Pringles Eu não achei que compensa, não Tá 3 dólares Acho que é mais ou menos o mesmo preço do Brasil, né? A Lies também tá o mesmo valor 3 dólares Mas tem umas coisas bem diferenciadas Olha isso aqui, por exemplo Também eu nunca vi no Brasil um chocolate de Jackie Honey O que que acontece Eu fiz o pedido dos meus eletrônicos pra um atendente E aí tudo sai pro caixa Aí eu chego aqui no caixa Eu dou o meu nome Eu vou pagar por Pix, inclusive E daí eles me dão os meus produtos Eu vi essa bebidinha aqui Não sei quanto que ela tá custando Vou levar pro caixa pra perguntar Mas eu que tô afim de experimentar ela É uma água de coco com aloe vera E vou aproveitar pra mostrar aqui os preços de umas bebidas pra vocês Por exemplo, aqui, ó Jack Daniels tá 22 dólares O Valentine's tá 12 e 50 E meu pai falou que a Amaru tá num preço bom, ó 12 e 50 O Absolute tá 15 dólares Olá, tudo bem? Meu nome é Milena Pix É a melhor opção, né? Pix A outra opção seria dinheiro E dinheiro tinha que ser dinheiro dólar Dólar, real, guaraní ou peso Ô galera, uma informação importante Você só consegue fazer o pagamento aqui A partir de uma conta de pessoa física Você não consegue pagar com a sua conta de pessoa jurídica Com o seu CNPJ Fomos surpreendidos com um problema na hora do pagamento aqui Simplesmente o sistema deles caiu E o pagamento com Pix não está mais funcionando Dava só pra pagar no cartão Porém, aqui o jeito melhor que você vai estar pagando menos taxas É com o Pix ou com dinheiro E a gente vai ter que voltar amanhã de manhã Pra pegar esses produtos Então esse vlog eu acho que vai ficar até um pouquinho mais comprido Do que eu imaginava As coisas aqui fecham relativamente cedo Tanto que da hora que a gente entrou Agora passou o quê? Uma hora e meia Que a gente passou aqui Tava muito mais movimentado a rua E agora que a Nisseia ali, por exemplo, já fechou Várias lojas já começam a fechar Três, quatro, cinco horas da tarde Já está tudo fechando A rua já fica assim bem mais deserta, né? E aí, pai? O que você está achando daqui? Quais são as primeiras impressões aqui do Paraná? Sujo, né? Sim, lugar mais sujo É, tipo o Piqui Mas é um lugar também de muito comércio De inteiro, né? Eu acho que se parece muito com alguns lugares do Brasil Que também é assim Muito comércio, muita gente Centro de São Paulo, região do Brás Lembra bastante, assim Agora a gente vai ali, ó No Shopping Paris Parece que o Shopping China é aqui dentro Já estou vendo até ali o símbolo do Shopping China Ó, entramos aqui agora numa loja Que tem também um pouco de tudo Tem eletrônicos Tem vários cosméticos E aí, os da Victoria's Secret Estão todos R$60 Creme hidratante está R$60 As Body Splash também está R$60 Que é praticamente assim Metade do preço do Brasil, né? O preço de revenda do Brasil é tipo Um R$110 O mínimo que você consegue é R$100 E aqui R$60 Então assim É um preço bem mais barato Ó, viemos aqui tomar uma brejinha E aí a gente está comendo uma porçãozinha E a gente pegou aqui no Brasileirinho Do Shopping Paris Essa porção aqui foi R$55 E aí R$10 cada cerveja Gente, terminamos a porçãozinha lá Vim aqui no banheiro E olha que chique que é esse banheiro Do Shopping Paris Confesso que eu já estou super cansada Acho que a gente vai Para o nosso Airbnb E deixar para mostrar mais coisas Para vocês amanhã Dormir cedinho Acordar cedinho E mostrar mais amanhã, tá? A gente vai ficar só uma noite Aqui em Cidade do Oeste Aqui no Paraguai E depois das próximas três noites A gente vai para Foz do Icaçu E vamos ficar lá no Brasil Por enquanto Deixa eu mostrar o Airbnb Que a gente vai ficar essa noite Tem uma cômoda aqui da entrada Uma cama de solteiro Tem um frigobar Achamos isso muito legal Uma cama de casal Papito Poltrona Sofá TV Um armário grandão Tem ar-condicionado Super necessário Que faz um calor, gente E aqui tem banheiro A gente não entendeu muito bem A brisa desse Desse chuveiro No meio do banheiro A gente não escolheu Os mais baratos Mas de longe A gente não escolheu Os mais caros A gente tentou escolher Um bom custo-benefício Sabe? Tinha alguns mais baratos Do que esse Mas assim Bem ruinzinhos Então vou deixar aqui O preço na tela De quanto a gente pagou Para uma noite Para duas pessoas Ó gente Acabamos de comprar Isso aqui Numa loja de conveniência E meu pai pagou Com 20 reais E eles deram o troco Em reais Bem legal Bom dia, bom dia Galera E nós estamos aqui No nosso segundo dia De Paraguai Agora bora São 7h20 da manhã Bora começar esse dia Gente, acabamos de comprar Aqui o nosso café da manhã Duas empanadas E dois cafés pretos A gente conseguiu Pagar em reais E recebi o troco em reais Daí foi 16 reais Tudo A gente pediu esse daqui Ó Torneado Primeiro lugar Que a gente vai entrar hoje É aqui Nessa Elegância Company Diz que aqui é bom De comprar perfume Vamos lá ver os preços Nunca ouvi falar Nesse perfume Mas achei muito legal A embalagem Olha que coisa mais linda Você tira É tipo assim Ó Olha que legal Que bonitinho Achei muito lindo Bem original As embalagens Mas nunca ouvi falar Dessa marca Vocês já E a título de curiosidade Porque eu acho que já vi esse redondinho aqui Por isso que me chamou a atenção Me fala aí nos comentários Se é bom Galera A gente acabou de sair dessa elegância E a gente percebeu Que alguns perfumes Qual que você olhou Foi o One Million É um royale Aqui estava Cinco dólares Mais caro Do que em outra loja Que a gente viu E também os Victoria's Secret Que estava Quinze reais Mais caro Do que em outra loja Que a gente viu Então Aqui a gente não achou nada Assim que realmente compensasse Do que a gente está procurando Lembrando que galera Sobre essa questão de preço Vocês podem conferir O preço das coisas Lá no site Compras Paraguai Então principalmente Coisas maiores Tipo assim Eletrônicos e tal Gente loucura Que todo mundo te aborda Para te oferecer coisas E a recomendação é Não dar bola Para esses pessoal Que fica no meio da rua Te oferecendo as coisas Te dando informação Que na maioria das vezes É golpe Isso foi o que eu ouvi falar Então é a recomendação Que eu estou seguindo Fala aí pai Ofereceram até arma Ofereceram até arma Para o meu pai E aí as pessoas falam assim Ah e as coisas do Paraguai É tudo réplica Tudo China Sim gente Se for nesses camelôs de rua A maioria das coisas Vai ser tudo réplica Se você quer comprar Coisas originais Você tem que ir Nas lojas oficiais Tipo a Nissei Que eu mostrei ontem Que eu vou lá Buscar minhas coisas hoje A gente vai comprar A maioria das coisas Na Nissei né Só que agora A gente vai dar uma olhada Aqui na Cell Shop Que é uma loja Também muito recomendada De você comprar Coisas originais De qualidade Meu pai já está de olho Nessa Air Fryer 8 litros da Mundial Qual que é o preço Que está lá no Brasil? 700 reais E aqui quanto que está? Está 150 reais E 150 dólares Na verdade né Ou seja O mesmo preço do Brasil Então não é tudo Que compensa comprar aqui não Tem que olhar direitinho tá? Galera Dizem que aqui Uma coisa que compensa É comprar TV Eu não faço ideia Do valor dessas TVs No Brasil Mas olha só 375 dólares Numa TV De 50 polegadas Esse aqui um pouco menor 288 43 polegadas 65 polegadas Enorme 480 dólares Fala aí nos comentários O que vocês estão achando Dos preços Esses hidratantes labiais Que eu tinha mostrado Para vocês Na outra loja Aqui está bem mais barato Bem mais barato não né Está 1 real mais barato 1 dólar Mais barato Esse Angel É um perfume Também bem famoso Aqui ele está 87 dólares O de 50 ml A gente está olhando Os Victoria's Secret Em todas as lojas Para poder comparar mesmo E aqui ó 16 dólares Então assim Até agora Victoria's Secret Que está ganhando É a casa boa Não tem jeito Galera Só a nível de curiosidade Um desodorante Esse aqui ó Está 3 dólares 3 vezes 5, 15 Mesmo preço que a gente Encontraria no Brasil né Aqui está 77 dólares E eu vou deixar aqui Uma foto do preço Que eu encontrei dele No Brasil Olha só a diferença O que eu estou vendo Dos preços A maioria dos perfumes Está tipo Chega a ser 50% Do valor Mais barato Do que a gente Encontra no Brasil Então isso aí Compensa bastante Quanto será uma JBL Desse tamanhozão Aqui no Brasil Aqui está 264 dólares Vamos ver Quanto seria no Brasil Galera O que a gente está vendo É que shopping Tem bastante Tem bastante opção De lugares Onde comprar Eu acho que o melhor É tentar se planejar Online Olhar na internet Pesquisar As lojas No site Compras Paraguai Entrar em contato Com cada loja E separado Se você fizer esse trabalho De pesquisa Antes Online Vai facilitar Seu passeio Aqui Para você não precisar De tanto tempo Sabe Agora a gente Veio nesse shopping Aqui Terra Nova Aqui a gente vai Ah Abre domingo Geralmente aqui Tudo domingo Fecha E esse aqui Está aberto Aqui a gente Vem procurar Umas coisas Da Tree Hut Ah é logo aqui É importante lembrar Galera Que toda essa questão De preços Depende muito Da época Então quer dizer O preço que eu estou mostrando Hoje Daqui um mês Pode ser outro E daqui Sei lá Dois anos Com certeza Vai ser outro Diferente Então ao invés De se guiar Pelos preços Que você acha Nos canais Do Youtube Procura Direto no site Compras Paraguai Igual eu falei Porque lá você vai ter Os preços atualizados Para dar algumas informações Importantes para vocês Sobre a questão Da cota Dos 500 dólares Porque é assim Os produtos aqui São mais baratos Sim Só que existe um limite Que você pode comprar Justamente para evitar Que as pessoas Façam contrabando De comprar em grande quantidade Aqui e vender no Brasil Mais barato Seria um ato Ilegal Então é suposto Que você vem aqui E compre as suas coisas Como um turista Coisas que você quer Comprar para você E não para revender Em teoria Em teoria Você pode comprar Até 500 dólares Aqui E chegar no Brasil Sem ser taxado Sem nenhum problema Além dessa cota De 500 dólares Tem também A cota Que é o limite máximo De quantidade De produtos Que você pode trazer Que no caso São 3 produtos Do mesmo tipo Então por exemplo Não é do tipo Ai 3 perfumes X 3 perfumes Y Não 3 perfumes Independentemente Da marca Do perfume Que você está comprando Então cada pessoa Só pode trazer 3 produtos Do mesmo tipo Então por exemplo 3 perfumes 3 tênis Isso para você passar Sem ter nenhum problema Estando dentro Da normalidade Dentro da lei E vocês falam assim Ah mas eu não posso Comprar mais de 500 dólares De jeito nenhum Você pode sim O negócio é que Você vai ter que declarar Para você poder Entrar no Brasil Dentro da legalidade Então lá na ponte Tem a doana do Brasil Você vai lá Com seus produtos Com a nota fiscal De compra deles E você declara Que você comprou Então vamos supor Que você comprou 800 dólares No total O que você está Passando da cota São 300 dólares Passando da cota Então o que você Vai ter que pagar De taxa São 50% Disso que passou Da cota Então 50% De 300 Seria 150 dólares O que você teria Que pagar De imposto Para entrar no Brasil De forma legal Certinho Com a lei O que muita gente faz É não declarar Os produtos Mesmo passando Acima dos 500 E tentar A sorte De entrar Para não ter Que pagar Essa taxa a mais Isso aí gente Que fica bem claro Que é ilegal Porém muita gente Faz E muita gente Realmente consegue Entrar Porque na fiscalização Ali eles não conseguem Parar todo mundo Então é meio que Aleatório Dizem que É meio que aleatório As pessoas Que eles param E se eles E se eles Te pararem E verem Que você Tá errado Você Além de pagar Essa taxa Dos 50% Você ainda Pagaria uma multa Então aí Realmente Não ia compensar O mais barato Que você conseguisse Comprar o produto Aqui no Paraguai Não ia compensar Quando você Tivesse que pagar Esse 50% E mais A multa Gente eu vou levar Esse rímel Aqui que ele Tá 5 dólares E eu vou deixar Aqui o preço Que seria No Brasil Você pagou Com o Pix Né pai E qual que foi A taxa Que você pagou 1% Do valor Da compra De taxa Por causa Do Pix Então é um valor Assim bem baixo Realmente é o que Mais compensa E onde mais Você perde dinheiro É se você pagar Com um cartão De crédito Ou débito Então Pix Ou dinheiro Em dinheiro Mesmo Sabe É o melhor E é legal Que a maioria Dos lugares Aceita todas As moedas Então real Guarani Dólar Algumas lojas Não aceitam Pix Mas são pouquíssimas A gente foi agora No ar Vim Buscar as nossas mochilas Porque deu nosso Horário de check out E agora sim A gente vai na Nissei Pra pegar Os meus produtos Eu não fui antes Porque eu não queria Vim com os produtos Assim na sacola Sabe Eu quero já Colocar eles Direto Aqui na minha mochila Nossa gente Desabafa aqui Eu fico muito Estressada Quando eu tô Assim No meio desse tanto De gente Procurando as coisas Aí você quer andar Aí tem gente no caminho Gente sério Se você só assim Que nem eu Que não gosta Dessa vibe de shopping Já venha Com tudo Que você quer comprar Tipo assim Saiba o que você quer E as lojas Onde você vai procurar Se você for procurar As coisas aqui Decidir Você vai passar A raiva demais Vai ficar estressada Igual Eu tô brincando É Eu vou pagar com Pix Opa Obrigada Aí a gente faz o pagamento Eles entregam pra gente Uma notinha E a gente vê aqui A área da retirada Vai aparecer no painel O meu número Aí a gente vem aqui Nessa área Que essa aqui É a área de teste Então a gente vai pegar E testar Os nossos produtos aqui Dizem que é bom você testar Logo na loja Porque as políticas Deles Deles Aqui Dessas lojas Do Paraguai De devolução São bem complicadas Então é bom você já testar O seu produto na loja Porque se chegar em casa De algum problema Pra trocar depois É bem complicado Isso acontece porque Há algum tempo Tem muita gente Levando os produtos pra casa Trocando peças E vindo aqui Dizendo que tá com problema E aí por causa Do erro de uns Todo mundo paga Então façam isso Testem seus produtos Na loja Tô aqui testando o computador Ele já tá ligando E depois do computador Vai ser a minha Osmo Action 4 Então essas foram as minhas compras A Osmo O computador E o fone Que tá aqui na minha bolsa Esse foninho aqui Da Huawei Os três produtos Eu pesquisei bastante Antes de escolher Comprar eles Comprar assim Alguma coisa que Realmente vai me atender Pesquisei bastante Olha só que legal gente Veio vários adesivos legais Aqui no meu computador A gente tá saindo agora Da Nisei Ficamos um tempão Abrindo os produtos Testando eles Tirando tudo da caixa Meu Deus Como o tempo voa Já são tipo Duas e meia da tarde É o que eu falei com vocês Se não se planejar direitinho Você perde aqui dias Facilmente E não consegue ver Nem metade A gente vai ali Naquele shopping Shopping The West Que é lá que eu vou comprar O meu microfone Aí vocês podem falar assim Ah mas por que você já não Comprou o microfone Em outra loja Gente não tinha Nenhuma outra loja Eu olhei Nas lojas Perguntei né Mas eu também dei o confere No site Compras Paraguai E lá diz que tem aqui Numa loja Desse shopping The West Então se tiver nessa loja Porque realmente Pô esse site Compras Paraguai A gente pode realmente confiar Que até agora Tá batendo tudo né pai Sim O que fala que tem Na loja tal Você vai lá e tem O que não mostra que tem Realmente você vê Que não tem Então eu não sei De quanto em quanto tempo Eles atualizam o site Mas pra gente Tá parecendo que tá bem Atualizado com a realidade aí De nada A gente veio parar Em um casino aqui Eu não posso filmar Tipo eu só posso filmar Assim ó Eu mesma de selfie Tem todas umas reglas Do casino né Mas Legal né Vambora né Nem vamos ficar aqui Olha que legal Que a gente viu aqui No shopping The West Banco 24 horas E o Itaú Ah aqui ó Essa é a loja Que eu vou comprar Meu microfone Achei galera Esse é o microfone Que eu quero comprar Pra tá melhorando aí A qualidade dos conteúdos Ele conecta Tanto no celular Quanto na câmera nova Que eu acabei de comprar Ai gente Nossa não deu pra comprar Aqui meu microfone Na verdade Tinha né Só que na verdade Tava faltando Dois cabinhos E um dos cabos Que tava faltando Não tinha aqui Como comprar extra Gente a gente Voltou aqui No shopping Paris O mesmo que a gente Deu ontem pra comer Que a gente vai comer Agora também Pegamos essa porção aqui De frango empanado E batata Naquela loja ali ó Aquele champignon Foi Foi 80 reais Bora lá Atacar né Olha só como que fica A rua essa hora Galera São 6 horas da tarde E você vê que os comércios Já estão todos Fechados Bem diferente De tipo Uma hora da tarde Aqui tá lotado de gente Tudo aberto e tal Depois das 5 Tudo fecha E fica bem assim Muito lixo Na rua Isso aí chocou a gente Bastante Agora a gente vai Voltar pro Brasil Essa noite A gente vai dormir em pós Né Dessa vez A gente vai voltar a pé A gente vai passar Agora aqui Na Aduana do Paraguai Que é a primeira Na verdade Esse horário Tá super trânsito Então tipo assim A gente ia demorar muito Se a gente fosse de ônibus Também Tamo passando aqui Na Aduana do Paraguai Já passamos meio que reto Eu acho Ah não Ainda tá faltando uma parte Tchau 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 A gente está chegando aqui na Aduana do Brasil. Eu acho que eu não vou conseguir gravar lá, então vamos ver o que vai rolar. Eu acho que a gente já passou, fiquei sem graça de gravar ali. Não tinha nem ninguém aqui do lado dos pedestres, estava todo mundo lá do lado dos carros. E é bem a saída da Aduana, olha o trânsito do pessoal saindo. E a gente saiu de lá também, de uma saída ali só para pedestres. E a gente sai aqui e agora a gente vai procurar onde a gente consegue chamar um Uber para poder isso para o nosso Airbnb. Quem está entrando, entra ali naquela parte, está vendo? Até que não foi difícil chamar o Uber, já chegou aqui e estamos indo agora para o nosso Airbnb de Foz. Finalmente chegamos no nosso Airbnb de Foz. E... Ah... Ah, legal! Que não foi esse não que eu aluguei, hein? Eu aluguei um que tinha... Gente, estou bem desapontada com esse Airbnb. Na verdade não foi esse o Airbnb que eu aluguei. Eu tinha alugado um Airbnb com duas camas e chegando aqui o quarto era diferente do quarto que eu tinha visto nas fotos quando eu aluguei. Enfim, aí eu tentei conversar com a anfitriã, já entrei em contato com o Airbnb. Estou esperando aqui ver o que eu vou resolver. Saímos agora aqui do Airbnb para procurar uma loja de conveniência, alguma coisa assim para a gente comprar uma água. E, gente, olha as ruas de Foz. Tipo, muito deserto. Não tem ninguém na rua e olha que são só 10 horas da noite. Estranho, né? Bom dia, galera. Começando aqui o nosso terceiro dia de Paraguai. Na verdade, hoje a gente já está em Foz do Iguaçu, mas a gente vai voltar para o Paraguai. Hoje essa não era a nossa ideia inicial. Nossa ideia inicial era ir para a Argentina, conhecer as Cataratas Argentinas, conhecer Porto Iguaçu. Mas eu lembrei que eu esqueci de comprar uma coisa muito importante que sem ela eu não consigo usar minha GoPro, que é um cartão de memória. Então, eu vou voltar lá para comprar um cartão de memória. Meu pai também lembrou de umas coisas que ele ainda quer comprar. Então, hoje, esquece a Argentina. Vai ficar para a próxima. A gente vai voltar lá no Paraguai comprar umas coisas, dessa vez bem rapidinho. E quem sabe a gente ainda consegue almoçar em Porto Iguaçu, na Argentina, quando a gente voltar. E daí ia ser bem rápido para a gente ter tempo de almoçar lá na Argentina. Né, pai? Oh! Uma churrascaria argentina, hein? Eu queria! Vamos correr, vamos correr então. Vamos correr. Acho que a gente vai de Uber até a ponte, atravessa a ponte a pé e voltar na mesma coisa. Acho que é o melhor mesmo. Acabamos de descer do Uber aqui. Os táxis e Ubers param aqui. E aí, bem aqui, tem ali a parte onde entra, né? De carro e tal. Ali é a parte onde eu vou atravessar andando. Galera, já estamos aqui passando a ponte. Estamos aqui no meio da ponte mesmo. A vista aí. Hoje estão vendo bastante mais gente passando a ponte a pé do que ontem. Não sei se é questão do horário. Vamos chegar aqui no furduncinho. E bora lá, entrando mais ou menos ali onde tem aquele mega eletrônico. Vem mais ou menos ali as lojas principais. E isso, ó gente, chegou que eu vim comprar o cartão de memória e o carregador pra câmera. Ó gente, hoje eu pego, hein? Eu e meu pai, a gente voltou aqui na Minisei pra comprar uma coisa. E a gente vai levar. Agora a gente tá voltando de táxi dessa vez. Estamos aqui passando debaixo da Aduana do Paraguai. Daí vai ter a ponte e depois a Aduana do Brasil. Tá de boa. Estamos aqui tranquilos. As coisinhas que a gente comprou, tudo dentro da cota. Agora na Aduana do Brasil. E olha os caras sendo parados no moto. Ai, não vai dar pra tocar agora. Eu não posso filmar. Já chegamos de volta aqui no nosso Airbnb. Ontem eu nem sei se eu cheguei a contar pra vocês. Mas a gente trocou de Airbnb. Vocês lembram que a gente chegou, deu problema. A gente tava no apartamento errado. Entretanto a gente trocou pra cá. Só que eu nem gravei mais porque a gente tava assim, muito cansada. Doida pra um banho, comer um negocinho e descansar. Hoje a gente foi pela terceira vez lá pro Paraguai e agora acabou. Já compramos tudo que a gente precisava. E pra finalizar esse vídeo eu vou contar pra vocês tudo que eu comprei. E quanto que eu economizei em cada um dos produtos. E quanto que eu economizei no total por ter feito essa compra aqui no Paraguai. Lá no Paraguai, né? Porque aqui a gente já tá em Foz do Iguaçu. Eu fiz uma anotação aqui pra poder contar pra vocês. Eu fiz as contas tudo bonitinho. Olha só. A minha maior compra foi esse computador. Que eu escolhi o Asus Vivobook Pro 15. Eu sou uma pessoa que não entende nada de tecnologia. Mas eu pesquisei bastante pra poder fazer essa compra. Pra escolher esse computador. E o que que acontece? No Brasil ele estaria custando 6.200 reais. E aqui eu paguei 880 dólares. Que é o equivalente a 4.500 reais. Então aí eu já tive uma economia de 1.700 reais. Só por ter comprado o computador aqui. Em porcentagem seria tipo 28% off. A segunda maior compra foi a minha câmera de ação. Eu escolhi a Osmo Action 4. Ela é concorrente da GoPro 12. A nova GoPro Hero 12 que saiu agora. E essas são duas concorrentes. E eu pesquisei bastante entre as duas. Pra saber qual comprar. Acabei decidindo comprar essa. Eu comprei o Combat Adventure. Que já vem com esse tal de selfie. Vem com uma caixinha de bateria. Que ao mesmo tempo que ela é tipo power bank. Dessas baterias. Ela vem com 3 baterias. No Brasil esse combo seria 4.000 reais. E aqui eu paguei 470 dólares. Que equivale a 2.300 reais. Só aí uma economia de 1.700 reais de novo. Então já foi 1.700 do computador. E agora mais 1.700 reais de economia aqui na câmera. Só que agora esses 1.700 reais equivalem a 42% off. Gente, 42% é quase metade do preço do que eu pagaria no Brasil. Próximo. O fone Bluetooth Huawei Freebuds SE 2. No Brasil o preço mais barato que eu vi ele na internet foi no mercado livre por 220 reais. Aqui eu paguei 24 dólares. Que seria equivalente a 120 reais. Então eu tive uma economia de 100 reais nesse fone. Aí hoje eu fui buscar esse cartão de memória para poder usar na câmera. Essa câmera aqui não vai funcionar sem um cartão de memória. Aí eu escolhi o cartão de memória Xtreme Pro de 128 GB. No Brasil o preço mais barato que eu encontrei ele na internet foi no mercado livre por 174 reais. E aqui eu paguei 25 dólares nele. O que equivale a 126 reais. Então eu tive aí uma economia de 48 reais. É a economia desse aqui não foi grande coisa. 48 reais de economia. Porém se for ver isso equivale a tipo 27% off. 27% mais barato. Então é legal. E por último essa caixa carregadora da DJI que é da mesma marca da câmera. Qualquer uma serve. Só que eu falei assim. Já que eu preciso de uma eu vou comprar a original mesmo. A mais barata que eu encontrei dela no Brasil foi 220 reais no mercado livre. E aqui eu paguei 29 dólares nela. O que equivale a 146 reais. Então eu tive uma economia de 72 reais nessa caixinha. Só tá faltando falar o valor final. Eu somei tudo. E no total eu tive uma economia de 3.620 reais por ter comprado esses produtos aqui no Paraguai. E é isso gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida sobre essa questão aí de compras no Paraguai. E espero ter ajudado e motivado vocês a vir pra cá fazer umas comprinhas. Se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreve. Deixa um joinha aqui pra me ajudar a esse vídeo chegar em mais pessoas. Ah e claro me segue lá no Instagram. Porque por lá você consegue acompanhar todos os dias em tempo real. Eu tô sempre postando nos stories lá. Então é isso gente. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo do canal. Tchau. 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 Tchau.